JPD acusa o presidente da Câmara Municipal da Boa Vista de má gestão, reforçando que a incapacidade da realização de Cláudio Mendonça tem prejudicado diretamente os jovens. Segundo a juventude do MPD, os jovens estão sem perspetivas do futuro. A JPD afirma que Cláudio Mendonça não tem conseguido cumprir as principais promessas de campanha, deixando a Ilha da Boa Vista num estado de marasmo. A juventude para a democracia enumera uma série de promessas que considera não cumpridas pelo presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, Cláudio Mendonça. Cláudio Mendonça prometeu, campo relevado para a estância de baixo, bofareira e povoação velha, reabertura do matador, posto de tratamento pós-colheita, novas tecnologias na agricultura, aquisição de tratores, grandes embarcações de 12 e 3 metros, instrumentos científicos aos jovens pescadores, casas de rapouso em Derrubado, Esgata e Porto Ferreira, cais de pesca e local adequado para o restamento de embarcações. No leque de projetos não materializados pela Câmara Municipal da Boa Vista, consta também o setor da habitação, afirmando que a liderança de Cláudio Mendonça tem sido um fracasso e prejudicial para o desenvolvimento da turística ilha da Boa Vista, mas, sobretudo, para a sua juventude. Segundo a JPD, os jovens estão sem incentivo e esperança devido à falta de oportunidades. Os jovens boavistenses sentem-se abandonados e ignorados por uma gestão danosa que disse que iria ser inclusiva e com foco no desenvolvimento. Em vez disso, encontramos uma administração que vira às costas para os que mais necessitam de apoio, orientação e oportunidades. Além disso, a gestão do PICV sob a liderança de Cláudio Mendonça tem-se revelado prejudicial aos reis no interesse do município. Sob este mandato, a Boa Vista está estagnada, particularmente em áreas cruciais para o desenvolvimento sustentável e inclusivo. A JPD deita por terra, a narrativa usada por Cláudio Mendes de que há falta de dinheiro. Diz que o Presidente tem feito gastos necessários, nomeadamente com viagens. Esta Câmara tem uma narrativa de que não há dinheiro. A verdade é que no ano passado o seu Presidente gastou só em viagens, isto a dias, 8 mil contos. Nas festas do município de Santo Isabel foram gastas 22 mil contos, enquanto que para o apoio aos estudantes e formação universitária foram gastadas 2 mil contos e no final foi investido 120 mil escudos. Também o apoio à rede local de emprego e empregabilidade foram gastadas 600 mil escudos e nada desse valor foi utilizado. Aqui podemos ver as prioridades da então liderança do Cláudio Mendonça. Infelizmente, estes são apenas alguns exemplos de como a gestão de Cláudio Mendonça tem falhado não só com a população em geral, mas especialmente com a juventude. Dentre algumas medidas tomadas por Cláudio Mendonça e que a JPD considera prejudiciais para os jovens, está também o aumento do preço dos terrenos para a construção em 400%. A JPD diz que as poucas habitações construídas na Boa Vista foram feitas graças ao esforço do Governo. A JPD diz que as pessoas de Cláudio Mendonça e que a JPD diz que as pessoas de Cláudio Mendonça